Olá, boa noite. No ar a última edição desta sexta-feira do Repórter NBR. E a gente começa falando de saúde, sobre uma doença crônica, mas que pode ser prevenida com bons hábitos alimentares e atividade física. A diabetes é uma doença que tem aumentado principalmente entre os homens. Foi só aos 49 anos que este professor descobriu que tem diabetes. Hoje, aos 61 anos, ele conta que teve de mudar hábitos para controlar a doença. Eu até digo uma coisa, que o mineiro diabético é muito triste, porque o que a gente mais gosta são coisas assim com as gordurinhas, carboidratos, pãozinho de queijo, os bolos. E isso daí, eu fico sem, muito sem. Mas, no restante, eu levo uma vida quase normal. Eu aprendi a conviver com a doença, só que eu tenho que tomar também uma bateria de remédios. O Seu José faz parte de uma estatística que vem aumentando entre os brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2006 e 2017, o número de homens com a doença aumentou 54%. No público feminino, o crescimento dos casos foi de 28,5%. A pesquisa também mostra que o indicador aumenta com a idade, principalmente entre idosos com mais de 65 anos. A diabetes é uma doença silenciosa, crônica e pode até levar à morte. Normalmente, ela ocorre pela falta de insulina produzida pelo pâncreas, o que descontrola a quantidade de glicose, ou seja, açúcar no sangue. E uma das formas de prevenção da doença é manter bons hábitos alimentares e a prática de atividade física. A alimentação mais saudável, inclusive uma das metas do Ministério, é aumentar até 2019 em torno de 18% o consumo de hortaliças, de frutas, que a gente sabe que é um costume, que não é tão comum no Brasil. A atividade física também, essas academias de saúde, que já existem mais de 3.800 polos no país, devem ser utilizadas como uma ferramenta de prevenção e de tratamento. Além de ajudar a direcionar as políticas públicas do governo, a pesquisa também reforça as ações que o Ministério da Saúde já oferece para a prevenção e tratamento da doença. Na atenção básica, a gente tem a estratégia de saúde da família, que ela atua no cuidado e na prevenção, ações de cuidado e prevenção, e são desenvolvidas por diversos profissionais, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, agentes comunitários de saúde, que atuam diretamente com a população no cuidado e prevenção para diabetes, e outras doenças crônicas também. E o seu José dá a receita para uma vida melhor. O conselho é basicamente em relação à alimentação, ter uma alimentação com mais vegetais, com frutas, evitar muitas gorduras, carnes vermelhas, fazer exercício regularmente, controlar o peso, que é muito importante. Foi lançado o novo Portal da Transparência, um banco de dados que detalha a aplicação de recursos públicos pelo governo federal. Moderna e atual, a nova ferramenta oferece instrumentos mais eficientes para o cidadão consultar e acompanhar os gastos do governo. O portal tem uma linguagem mais fácil e cidadã, integrado com as redes sociais e também maior interatividade nas buscas. Eu sempre repito que a utilização dos recursos públicos é oriunda do pagamento de impostos que o cidadão paga. Então nós temos que acompanhar esses recursos para que eles não sejam mal utilizados, e a transparência é uma ferramenta essencial em qualquer país do mundo. Todo o país que intentou mudar a sua realidade, fazer aplicações de recursos públicos mais efetivas, todos esses países passaram por transparência de dados. E eu acho que hoje o novo Portal, ele permite ao cidadão, através de uma linguagem mais cidadã, de um entendimento mais fácil, ter o exato controle das despesas públicas, a verificação para onde vai esse dinheiro. E dentro de um país tão grande como nós, com dimensões continentais, nós termos aí mais 200 milhões de auditores, olhando os recursos públicos é essencial para que a gente tenha um país mais justo. A alta do dólar e do querosene de aviação pressionaram os preços das passagens aéreas nos três primeiros meses do ano. Com isso, a tarifa aérea média dos voos domésticos, atualizada pela inflação, ficou em R$ 361,03, uma alta de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O relatório da agência também mostra que as cinco principais empresas brasileiras de transporte aéreo público, de passageiro, carga e mala postal, registraram um lucro de mais de R$ 413 milhões em 2017, o que corresponde a uma margem líquida positiva de 1,1%. Foi o primeiro resultado positivo desde 2010. A gente agora vai falar do meio ambiente, porque o ministro Edson Duarte está em Berlim, na Alemanha, onde participou da cerimônia de abertura oficial do Centro de Preparação para a Produção e Reintrodução das Ararinhas Azuis na Natureza. Esse espaço foi criado especialmente para preparar as aves dessa espécie para o retorno ao país, previsto para o primeiro trimestre de 2019. A arara azul é uma ave da caatinga brasileira. É considerada uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Em 2000, foi classificada como extinta na natureza, restando apenas indivíduos em cativeiro. O declínio da espécie foi atribuído a dois fatores principais, a destruição em larga escala do seu habitat e a captura para comércio ilegal nas últimas décadas. Esse é um dia histórico. É um dia que foi sonhado e chegamos a imaginar que talvez esse dia jamais acontecesse. O dia em que estaríamos reunidos num centro e na conjugação de várias instituições que estão lutando pela preservação dessa ave tão rara. Está aqui hoje, tem viajado de tão longe. É muito especial para todos nós brasileiros, porque aqui é o início, é um marco de um momento muito especial, que é a possibilidade do retorno e procriação da ararinha, cientificamente, como vem sendo feito esse trabalho, para o bem dessa ave e para o bem da biodiversidade. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.